Atendimento do novo coronavírus na UPA da Avenida 13 de Maio, em Ribeirão Preto. Vamos para lá ao vivo, o repórter Samuel Santos. Samuel, como está a movimentação aí nesta manhã, horário de almoço dessa quarta-feira? Boa tarde. Oi, André, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, mais um dia de boas notícias. Aparentemente, o movimento aqui é baixo na UPA da 13 de Maio, onde foi montado o polo Covid-19. Em meia hora que a equipe está aqui, duas pessoas entraram para atendimento ali naquela tenda, que o Tiago Santana vai mostrar para vocês. Mas, aparentemente, o movimento continua tranquilo e os números da doença estão controlados aqui na cidade, como mesmo já admitiu o prefeito Duarte Nogueiras, de que a curva está bem estável aqui na cidade. Isso é uma ótima notícia. A Secretaria da Saúde atualizou os números de atendimentos aqui no polo Covid-19. Em 21 dias de funcionamento desta unidade, foram 1.171 atendimentos, sendo que desses, apenas 54 pessoas com sintomas graves. E segundo um novo número da prefeitura, um número até interessante, 64% dos pacientes que passam por aqui têm o caso solucionado ali na tenda mesmo e já são liberados para casa. Já são liberados, estão com sintomas leves e não têm complicações, não precisam de medicação ou um exame mais detalhado. Nós também pedimos esses números dos hospitais particulares aqui da cidade, que têm seus polos específicos para concentração de casos suspeitos da Covid-19. Estamos aguardando esses números. A qualquer momento, hoje ou em nossas outras edições, vamos trazer os números também dos hospitais particulares. Mas o que aparenta aqui, movimento realmente tranquilo, duas pessoas lá dentro passando por exames neste momento e a gente aguarda para saber se eles vão ser liberados já, vão para casa. Mais uma boa notícia, André. Com certeza, Samuel. E outra informação importante que você trouxe, né? Mais de 60% das pessoas que passam por aí já recebem ali a orientação e nem são internadas. Isso é uma boa notícia, um bom indicativo. Mostra que os leitos também não estão aí sendo utilizados, pelo menos na sua capacidade total. Exatamente, André. Esse número é bem interessante e conforta, né, a gente. 64% dos pacientes que passam por aqui já têm o caso resolvido ali dentro mesmo, já passam por alguma medicação, por um exame bem rápido, até porque eles não podem permanecer muito na unidade, por conta dos sintomas, porque eles podem contaminar outras pessoas e já são liberados para casa. Isso mostra que realmente o número continua controlado da Covid-19 em Ribeirão Preto. Tá certo, Samuel. Muito obrigado por enquanto. A gente volta a se falar daqui a pouco.